Olá pessoal, historinha do anjinho hoje em Aconteceu no Natal Olha que bacana, os três reis magos Esta história aconteceu há muito, muito tempo Para ser mais exato, segundo o calendário celeste do paraíso Aconteceu há mil e novecentos e noventa e um anos Foi na época em que eu cheguei ao céu Ó, dona morte de mão dadas com o anjinho E começa a gritar, Moisés Mais um anjinho para o senhor, hehehe Aí vem o Moisés e fala assim O que aconteceu ao pobrezinho? É a dona morte, bem Trazer crianças não é algo que me agrade na minha profissão Quanto mais as causas Aí o anjinho puxa as saias na dona morte Ei, quando é que eu volto? Aí o Moisés fala Você não volta, filho Aqui é o seu novo lar Aí a dona morte conversando com o Moisés O papo está bom, mas preciso voltar Muito trabalho, né dona morte? Aí a dona morte, sabe como é? Filhos teus, hititas, romanos São guerras intermináveis E o anjinho andando para um lado e para o outro Andando para o outro, acho que está apertado Aí a dona morte, espero ter menos trabalho no futuro Aí o Moisés, claro Aí o anjinho, eu não queria interromper Mas já que vou ficar por aqui Onde é o banheiro? Aí o Moisés, faz uma nuvenzinha qualquer por aí, filho Aí o anjinho sai correndo com licença E faz o pipizinho chegar a suviar na hora Aí lá embaixo, no mundo real Um capitão assim fala Tudo pronto para a batalha, ó César Aí o César, ótimo Só espero que não chova Só que aí de repente começa a cair um pingo Uma goteira, ó César Aí o César, pô Júpiter Não existem goteiras no céu Cancelem o ataque Eu acho que é o xixi do anjinho Aí lá em cima, na nuvem A dona morte, bom seu Moisés Já vou indo Aí o Moisés, ó dona morte Só uma coisinha O senhor está providenciando a minha aposentadoria Aqui no portal do céu, né? Em breve, outro irá me substituir Um tal de Pedro Ei, cadê o garoto? Gente, o anjinho sumiu Ah, ele saiu correndo atrás dos passarinhos Yahoo! A dona morte, pobre Moisés E o Moisés, ei menino, volte aqui O que você pensa que está fazendo? Brincando com os pássaros Ah, Moisés, isso é grave O anjinho glúpede quer dizer que eu vou lá pra baixo Não, quer dizer que você precisa de um bom par de asas E também de uma auréola Primeiro, vamos registrar seu nome No grande livro Aí o menino, ai Por que será? O que foi? Não sabe escrever seu nome? Aí o anjinho, pior Eu não tenho nome Eu era órfão Aí o Moisés, humm Então, pensaremos não pra você Vai ser anjinho Agora, passa nesses endereços e retire sua auréola e o seu par de asas E dê um papelzinho pro anjinho É um anjinho legal Aí o Moisés, humm O que eu procurava mesmo? Ah, as duas tábuas da lei Aí o Moisés, detesto quando fazem faxina e mexem nas minhas coisas E ó, o seu lá tem até cachorrinho, gatinho Que bonitinho E ó, o anjinho andando ali no arco-íris Puxa, o céu é o paraíso mesmo Aí ele chega no local indicado e fala assim Vim buscar minhas asas Aí o cara, qual o tamanho? Aí o anjinho, acho que é pequeno Aí o cara saiu, já vou buscar Aí quando o cara entregou as asinhas pro anjinho O anjinho pergunta assim Por favor, você sabe onde fica a Avenida Glória Aleluia? Aí o cara, fácil Perto da paz eterna com a perdão divino Aí o anjinho, obrigado E colocou já a asinha E ó, flap, flap, flap Já tá funcionando Aí ele chega no local Deve ser aqui a fundição de auréolas Moço, me dá uma Aí o cara volta Deu sorte, garoto Esta era a última Aí o anjinho, curioso Como vocês fazem as auréolas? Nós fundimos estrelas Falou o cara Olha o novo carregamento chegando Ó, um carrinho lotado de estrelas Assim, começou a minha vida no céu Aprendi a voar Ó, o anjinho voando Ih, mas eu acho que a asinha falhou É claro que no começo não foi fácil Ó, o passarinho Ha, 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 parece um flote de coruja Ó, rindo do anjinho Tadinho Mas, depois que eu aprendi A paz celestial nunca mais foi a mesma Zoom Anjinho Nossa, o anjinho só voa correndo Aí alguém fala assim Moisés Acho que devíamos estipular uma velocidade máxima pra anjos Aí Moisés, anjinhos Você quer dizer, né? Depois, tive aulas de canto Entrei para o colo celestial Aí o Moisés É um É dois É... Ops Desculpa aí, pessoal Isso nunca me aconteceu em toda a eternidade Aí o anjinho Pô, Moisés Isso aqui não é um mar vermelho Olha A nuvem se separou E todos os papéis voaram Aí o anjinho Aprendi a tocar a harpa Aí o professor Ótimo, anjinho Experimente usar as outras cordas também E apesar de eu ser um anjinho Eu aprontava das minhas Aí o Moisés Anjinho Você não pode usar as tábuas da lei Como tábua de passar roupa Aí o anjinho Mas todo mundo usa Aí o cara lá com sorriso amarelo E foi então que chegou o dia Nossa, todo mundo Blá, 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 blá Puxa, que alvoroço Disse o anjinho Isaías Abraão Moisés Os profetas Aí o anjinho Parece algo importante Será que vem aí o dilúvio 2? Tem certeza, Isaías? É hoje Falou um dos senhores Aí o Isaías Absolutamente Como eu havia previsto Aí o Moisés O senhor me confirmou Será hoje mesmo O filho de Deus Nascerá em Belém Na Judéia Aí todo mundo Maravilhoso Temos que preparar Nossos presentes Pra dar boas-vindas ao menino E o anjinho Só escutando Ai o anjinho Filho de Deus Que presente eu poderia dar? Já sei Vou compor um hino de adoração Aí ele começa a prestar atenção assim Mas já tem gente cantando Glória O anjo Muito bem, rapaz Acho que vamos agradar Aí o anjinho Ah E se eu escrevesse uma oração Que ficasse pra sempre No coração dos homens Aí Ele já ouve alguém fazendo a oração Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens de boa vontade Anjinho Não sabe o que fazer Porque o outro anjo Falou assim Será que essa frase ficou legal? Aí o outro Acho que vai pegar Aí o anjinho O que vou fazer? Que presente eu posso dar? Só tenho essa caixinha Que eu trouxe da terra Será que ele vai gostar Do que tem dentro? Meu presente é tão simples E os outros Tão lindos Tão cheios de luz Até sinto vergonha Aí de repente Deus aparece E fala assim Anjinho Aí o anjinho Senhor Deus estava segurando A caixinha Que o anjinho Colocou de presente E Deus perguntou Este presente é seu? Aí o anjinho Sim senhor Aí Deus falou De todos os presentes Dos anjos Esta caixinha É a que mais me agrada O que ela contém Vem da terra E dos homens E o meu filho nasceu Para ser rei de ambos Olha Quando Deus abriu Tinha uma rosa dentro Aí todo mundo Uma rosa Aí Deus passa a mão Na cabeça do anjinho E fala assim A mesma rosa Que este anjinho Guardou nesta caixa Antes de cair no precipício E vir parar aqui Aí enquanto Deus Estava ali dando Um afago no anjinho Chega um outro anjo Senhor Os homens da terra Esperem um sinal Para saber Onde nascerá o menino Então O presente mais singelo Se transformou No sinal mais belo Olha O senhor Pensa em tudo Hein? Disse Moisés Aí Deus até fez Hehehe E a caixinha Se tornou luz E a luz Brilhou Intensamente Naquela noite De dezembro Pairando sobre o estábulo Onde nasceu O rei dos reis Nascia Assim A estrela de Belém Gente Essa historinha Foi linda A gente descobriu Como que o anjinho Chegou ao céu Que triste né Ele caiu De um despenhadeiro E segurando Uma rosa na mão E essa rosa Se transformou Na estrela de Belém Aí Todo mundo Ficou sabendo Onde nasceu O menino Jesus Ai Muito 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 lindo Eu adorei a historinha Quem gostou também Deu like Se inscreva no canal E não esqueça De clicar no sininho Pra não perder Nenhum De nossos vídeos Tchau Tchau E até a próxima Pessoal